Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês como completar o novo evento Chamar amigos de volta, que tá liberado aqui pra gente no Free Fire Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui uma maneira bem rápida e bem fácil de completar esse novo evento E pegar todos os prêmios Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo Quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte, então nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como completar o novo evento Chamar amigos de volta, que tá liberado aqui pra gente no Free Fire Que você pode pegar muitos prêmios aqui de graça Então eu vou estar acessando o evento agora pra mostrar pra vocês como funciona e também como completar esse evento E bom galera, então já tô aqui no evento do Nova Era, né? Então vindo aqui bem pro lado, tá liberado o novo evento Chamar Amigos de Volta Então tá aqui, né? Novo evento Chamar Amigos de Volta Que você tem que estar completando aqui E ao completar esse evento, você chamando um amigo de volta Você vai estar ganhando essa maquiagem aqui, né? Explosão Rosada Então você pode estar coletando essa maquiagem aqui totalmente de graça Também você vai estar ganhando essas caixas aqui, pacote da amizade Então você vai chamando seus amigos aqui, né? Chamar um amigo, chamar três amigos, chamar cinco amigos, chamar sete amigos Você vai completando aqui, vai chamando seus amigos Você vai ganhando aqui tickets de diamante E também vai ganhando essa caixa aqui, pacote da amizade Que dentro dessa caixa aqui você pode ganhar até 99 diamantes Então é bem legal, bem da hora pra você estar completando esse novo evento do Chamar Amigos de Volta Que ela tá pegando os tickets de diamante, né? Então vou estar coletando aqui, né? Já chamei aqui um amigo Então vou estar coletando aqui com vocês E depois eu vou estar passando aqui um método pra vocês aí Pra vocês estarem completando aí de maneira mais rápida, mais fácil, né? Porque não é todo mundo aí que tem sete amigos pra estar chamando São amigos aí que estejam há algum tempo sem jogar Free Fire Então pra você estar completando esse evento aqui pode ser um pouquinho difícil Mas eu vou estar mostrando aqui um método Que vai estar facilitando muito aqui pra você completar bem rápido e bem fácil pra você ver Primeiro aqui eu vou coletar a minha caixa, né? Vou coletar aqui Vou coletar ok Vou lá abrir a caixa agora junto com vocês Vamos ver aqui o que a gente ganha, né? Vamos vir aqui Cofre Pacotes Tá aqui a caixa, né? Até 99 diamantes Tickets de diamante, né? A gente pode ganhar dentro da caixa Vou abrir aqui junto com vocês Ganhamos aqui dois tickets Então você vai completando, né? Vai abrindo a caixa ali E você pode estar ganhando, né? Vários tickets Vou abrir essa outra aqui também Mais outro ticket Então você pode estar completando, né? O novo evento aqui Chamar Amigos de Volta E agora eu vou estar acessando aqui um site pra estar mostrando pra vocês aqui Como funciona pra você estar completando de maneira mais rápida e mais fácil E... Bom galera, já estou aqui então no site, né? Que você vai estar utilizando aqui pra estar completando o Chamar Amigos de Volta Então esse site aqui é o site do Free Fire Mania Então eles estão disponibilizando aqui uma ferramenta pra você estar completando, né? O Chamar Amigos de Volta E é bem simples pra você completar aqui, né? Você só tem que vir aqui no site Eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, né? E no primeiro comentado fixado Então eu vou estar deixando o link pra vocês aí Pra vocês estarem caindo direto aqui nessa página E aqui é bem simples, né? Você vai vir aqui nessa parte que eu estou E vai colocar o seu ID Só o que você precisa fazer é colocar o seu ID, né? Então eu vou estar colocando o meu aqui Vou colocar aqui, 165404010 Esse é o meu ID, né? E coloca em ir Que você já vai estar conseguindo aqui, né? Feito, o seu ID está sendo divulgado Compartilhe esta ferramenta para mais jogadores participarem do evento E assim completar mais rápido Então é uma nova ferramenta aqui que você pode estar utilizando aqui Pra você estar completando o evento Chamar Amigos de Volta no Free Fire Então essa ferramenta vai estar ajudando vocês aqui A divulgar o seu ID Pra você completar de maneira mais rápida e mais fácil E também, galera, se você quiser Você pode estar deixando o seu ID Na descrição desse vídeo aqui, né? Nos comentários, na verdade Se você quiser estar deixando aí, né? O seu ID Para as pessoas aí estarem ajudando vocês Então deixem o ID de vocês aí Que as pessoas também vão estar ajudando vocês A completar esse novo evento aqui do Free Fire Chegou a hora E bom, galera, hoje foi esse então Um vídeo aqui rápido, né? Só pra estar ajudando vocês a completar o novo evento Chamar Amigos de Volta aqui no Free Fire Então espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som E até a próxima